Amor, eu tenho saudades Mas eu sei que num vesbo Eu não te peço muito, eu só te peço mais Momentos bem belito Dio expectativas e só decepcionas Ou parece déjà vu Não digo atenção mas tem que tu me dás Então deixa-me em paz, bo Todo mundo já anda a falar Bebê, onde estás a andar? Meus amigas não estão a agitar Tudo em lado e me mete a pensar Coração só fica pra ocitar Eu vou lá sempre pra me lavar Estranho como o S.R.S volta pro passado Quando pões o vestido preto fica bem curado Que outras tipo estadas da F1s que percam todo o carro Suor é sempre feita quando não estás homonado Falaram pra ter cuidado Todo mundo já anda a falar Que não és alguém para amar Estranho como o S.R.S volta pro passado Esse amor juro pra me matar Mora é pra me matar Coração já nunca vou pitar Nunca vou pitar Coração já nunca vou pitar Nunca vou pitar Coração já nunca vou pitar Eu tento te esquecer mas te apagar Eu não posso Coração já nunca vou pitar 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 E põe o fogo no monstro Esse é o teu ciúmes, vou matar o meu love Vou matar o meu love Hoje tu estás aflita, tua voz me irrita Coração já não palpita, minha pequenita Foste a mamacita, no meio delas todas Tu eras a mais bonita Só que ouvi dizer que tu já tens outra Só que esse teu outro também tem um todo Agora deu errado e tem saudades minhas Só que hoje a dona é embora O mundo me anda a falar Que não és alguém para amar Esse amor juro tá me matar Amor é pra me matar Coração já não tá palpita Não tá palpita Coração já não tá palpita Não tá palpita Todo mundo já anda a falar Que não és alguém para amar Esse amor juro tá me matar Amor é pra me matar Coração já não tá palpita Não tá palpita Olha a sangra, não ta propita, não ta propita Não ta propita, não ta propita Não ta propita, não ta propita Não ta propita